Eu oro e entrego a minha vida, no amor de Deus, porque tem hora que eu fico aqui, assim, aí eu fico, Senhor, faz a obra na minha vida, faz a obra acontecer. Pessoal, esse é o nosso maior desafio e a última chance dessa família de sair dessa realidade difícil. Nessa humilde moradia, vivem a dona Francisca, seu esposo e uma filha. A casa ameaça cair e eles não possuem condições de construir uma nova ou, ao menos, sair do local. A filha se emociona pela dura realidade. Qual nota você dá para esse quarto? Dois, porque ainda dá de dormir, né? Seria pior se não tivesse muito. No momento da gravação, o piso do banheiro cedeu de tão apodrecido. Essa é a única chance deles. Compartilhe para ajudar. Pessoal, nesse momento nós vamos acessar novamente a moradia da família, só que dessa vez eu trago a vocês um retrato mais fiel à realidade. Imagens que eu não mostrei, coisas que nem mesmo eu tinha visto. E hoje nós entendemos que a situação é extremamente crítica, por isso eu peço o seu apoio. Caso não possa ajudar financeiramente, não tem problema. Existem maneiras as quais você pode fazer para nos auxiliar. A primeira delas é deixar o like nesse vídeo. É uma regra. Isso deve ser feito para que o YouTube recomende esse conteúdo para mais pessoas. Deixar um comentário também é super importante. E número 3, compartilha esse vídeo com 1, 2, 3, 4, o tanto de pessoas que você conseguir. Só assim nós temos mais chances de bater essa meta. Meu maior sonho é voltar aqui e anunciar o que todo mundo está querendo. Para isso, precisamos nos unir. Vamos acessar aqui, pessoal, a moradia mais uma vez? Hoje, quem está na casa é a dona Francisca e a Cláudia. O seu Alfredo deu uma saída, a gente não avisou que viria agora pela manhã, então ele não participa. As duas estão aqui, mãe e filha. E neste momento eu te convido para acompanhar essa realidade. Realidade que nós estamos esperançosos para mudá-la muito em breve. Vamos entrando aqui. Nós já estamos dentro da moradia da família. Aqui do meu lado direito, o meu câmera mostra para você, a dona Francisca. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Tudo bem? E nós temos aqui também a Cláudia. Como é que a Cláudia está na data de hoje? Estou bem também. 100%? Levando a vida. Levando, não está 100%. Não. A Cláudia apareceu recentemente. O pessoal gostou muito de você. Uma jovem que, mesmo visualizando a situação difícil que seus pais vivem, permanece aqui com eles. Por quê? Porque eu também ajudo eles, independente de outras coisas, a fazer as coisas, porque eles não sabem ler, escrever. Então, eu ajudo eles nessas partes, assim. Seus pais dependem de você? Sim. Aí você permanece vivendo aqui com eles, mesmo numa realidade bem difícil. Sim. Machuca o teu coração ver essa situação tão delicada que a tua família vive? Sim, bastante. Bastante. Se você pudesse fazer algo, faria? Sim, com certeza. Quando você olha para sua mãe nessa idade, com esse olhar de sofrimento, porque, embora a dona Francisca nos diga que está tudo bem, os olhos dela revelam algo totalmente diferente. É, isso aí é verdade. Quando você vê sua mãe passando por tudo isso, como é que fica o coração da filha? Fica triste, né? Porque ela e meu pai trabalharam bastante a vida toda e ainda não conseguiram nada, né? Nem ter uma casa boa. A dona Francisca está aqui do meu lado. É um caso bem recente. Nós encontramos a sua história há poucos dias. O pessoal tem abraçado a sua causa. E hoje nós estamos aqui, dona Francisca, para contar a sua história, mostrar as condições dessa moradia com mais detalhes. Eu acho que quem está acompanhando ainda não tem muita noção do que está de fato acontecendo, do perigo que vocês estão passando. E hoje, definitivamente, qual seria o maior sonho da senhora? Uma casa boa, porque eu moro nessa casa aqui. A riscosa que eu quero é que a hora que elas estão, sei lá, cair, que Deus o livre nós matamos dentro dessa casa. A senhora tem medo? Tenho medo, muito medo. E à noite, consegue dormir? Também não. Fico rolando na rede, para um lado, para outro, para um lado, para outro. E aí, sabe, que a pessoa que já está numa idade, tem que ter um sossego, né? Tem que ter um sonho, um sono bom, né? Um conforto, né? É, um conforto. Um sono bom, né? Se está chovendo em cima da pessoa. É aí que está. Se não, aí eu preciso de ajuda. Chove muito aqui? Muito, muito chove. Dentro de casa? Chove. O piso fica alagado? Chove bastante em cima da cama? Chove, chove. Em cima da rede? Chove, chove. Chove muito. Chove muito. A senhora já pediu ao Papai do Céu que tirasse a senhora dessa situação? Já. Tenho muito orado e pedindo para o Papai do Céu me ajudar, porque é só Ele mesmo que faz acontecer o milagre na nossa vida, né? Como é que a senhora ora quando você conversa com Deus? A senhora pode contar um pouquinho para a gente? Pode fechar os seus olhos e fazer uma oração, porque eu quero saber como você está conversando com Deus a respeito desse seu sonho. É porque é assim, eu oro e entrego a minha vida na mão de Deus, porque tem hora que eu fico aqui, assim, aí eu fico, Senhor, faz a obra na minha vida, faz a obra acontecer. Tem vezes que eu estou cortando ali os palhetos ali, ó, para agir aí no fogo, né, para me fazer o alimento para a minha vida, às vezes, né, aí, ó, eu fico chorando, Senhor, faz a obra, Senhor. Faz a obra acontecer, mas eu estou esperando que seja no momento certo e na hora certa. Momento certo e hora certa? É. E a senhora tem fé que isso vai acontecer? Eu tenho muita fé, muita fé no meu Deus. Já tem muitos anos que a senhora espera, né, dona Francisca? Tenho, tenho muitos anos. Bastante tem? Tenho. Mas ainda não perdeu a fé? Não, já nunca perdi a fé. Certo. Hoje, eu estou aqui para mostrarmos melhor a casa de vocês para o pessoal que acompanha. É isso, né? E a gente vai, definitivamente, abrir agora imagens exclusivas para quem está acompanhando, imagens que a gente ainda não mostrou. Eliseu, qual o objetivo? Chamar a atenção de quem está acompanhando para que mais pessoas abracem essa causa. Nós estamos com uma campanha em andamento. Eu quero dizer uma coisa para a senhora. Se a gente bater essa campanha, viu, Cláudia? Se a gente conseguir, eu venho aqui no outro dia dar essa notícia para vocês e nós vamos construir uma casa nova para a senhora. Em nome de Jesus. Vai dar certo? Vai dar certo. Em nome de Jesus. A senhora tem fé? Eu tenho fé dessa vida aqui, que eu amo. A senhora tem fé? Tenho muita fé, minha mãe. Muita fé. A Cláudia acredita que a gente vai conseguir? Sim. Não é uma meta fácil, Cláudia. É uma meta alta. Eu sei como é. Mas a sua mãe tem muita fé. A Cláudia também acredita bastante. O que mais te incomoda nessa casa? Tudo. Tudo? Sim. Se você pudesse escolher uma coisa, aquilo que te dá mais tristeza. Eu acho que o banheiro, né? O banheiro. Sim. Nós não mostramos o banheiro para o pessoal. Aqui tem dois banheiros. Tem dentro de casa, que a gente vai mostrar agora, que está em péssimas condições. E temos uma privada lá no quintal. É. É complicado. Vamos mostrar tudo isso para o pessoal que está acompanhando agora. Aqui nós estamos, nesse momento, na cozinha. Já mostramos no último vídeo para o pessoal. Está certo? Aqui a gente tem as condições da geladeira da dona Francisca. Em cima dessas peças de madeira aqui. Uma geladeira já bastante enferrujada. Está caindo de pedaços. Está bem complicada essa situação. Não é? Aqui a gente também tem um fogão. Esse fogão aqui também. O pessoal está aí acompanhando. As condições. O fogão também está na mesma situação da geladeira. Mas o nosso foco hoje não é nem tanto questão de imobília. eletrodomésticos. É mostrar sobre a situação da moradia que, ao meu ver, é muito importante. Gente, aqui nesse cômodo é um banheiro. Eu gravei aqui os primeiros vídeos e eu não percebi que aqui era o banheiro da família. Nós temos lá no final uma casinha. Daqui a pouco a gente vai mostrar lá. É a privada. O pessoal aqui no Pará faz muito isso. Inclusive a minha casa tinha uma dessa. E eu pensei que vocês tomavam banho aqui. Nas caixas d'água aqui. Quando estava a noite, escuro. Mas o banheiro de tomar banho é esse. Gostaria que a senhora abrisse, por gentileza, para que nós possamos mostrar para o pessoal que estão acompanhando nesse momento. O banheiro de tomar banho. Dentro de casa. Dentro de casa. Está caindo também, Pedro. Esse aqui é o banheiro de tomar banho. Nós estamos acompanhando nesse momento. Entra aqui, Dona Francisca, comigo, por gentileza. Quero mostrar para o pessoal do canal. As péssimas condições. Aqui as tábuas estão assim. Agora você imagina dois idosos. Vivendo numa situação dessa. Onde você precisa de um conforto, de uma segurança. A qual esse banheiro não apresenta. Cadê o chuveiro? Não tem chuveiro, Cláudia? Vem cá, vem cá, vem cá. Chega mais aqui. Eu acho que cabe todo mundo aqui dentro. Para tomar banho, como é que faz? A gente pega no balde de água da caixa. E traz? Sim. A Dona Francisca carrega a própria água. A senhora dá conta? É, de mim que carrega. Eles carregam para a senhora? É. O seu Alfredo ajuda? A Cláudia também ajuda? Também. Aí banha na canequinha. Nesse balde aqui. Uhum. E a senhora não tem medo de escorregar aqui dentro não? Porque eu estou pisando aqui e já estou escorregando. É isso que eu estou com medo aqui. Ela quebrar e eu... Porque aqui, aqui embaixo é um buraco, né? É. Eu acho que é um buraco, né? Tem as brechas aqui, ó. O pessoal está acompanhando. A gente pisa, as tábuas estão se movimentando, ó. É. Tá vendo? Ó. Cura. Sai daí, tu vai cair. Isso aqui, galera, não foi intencional. É porque, ó, realmente, cara. Não tem jeito. Tá vendo? E a gente... Quando eu falei que eu ia decidir que eu iria prolongar esse caso, é por causa disso aqui, galera. Não tem como a gente conhecer uma realidade de uma família, fazer as coisas pela metade. Eu sei que as ajudas que a gente conseguiu, elas são muito boas. E eu não estou aqui menosprezando isso. Mas sair da família de vocês, fechar os olhos por isso aqui, é isso, mano. Eu não conseguiria. E as pessoas que estão acompanhando também não conseguem. Galera, dá uma olhada nisso aqui, cara. A tábua simplesmente quebrou, cara. O que a gente tem aqui embaixo? Ó. Aqui no canto também, ó, você tem o madeiramento todo apodrecido. A dona Francisca, a Cláudia, elas tomam banho aqui. Privacidade não tem, conforto não tem, segurança não tem. Alguém pode escorregar aqui, se machucar. O pessoal pode até pensar, o Eliseu quebrou de propósito, não. Eu apenas pisei no tabu. É porque tá podre mesmo, tá? Tá apodrecido mesmo. Ó. Olha aqui. Aqui é terrível, o bandido entra aí. Né, não? Querer fazer alguma coisa com vocês. É, isso aí. Pessoal, essa é a realidade do banheiro. Eu não preciso dizer mais nada, tá? Vamos andando aqui, por gentileza, meu câmera acompanha. Agora a gente vai, aqui nós temos uma espécie de corredor, que é uma, meio que uma sala, que interliga aqui com a cozinha. Eu vou pedir pro meu câmera aproximar bem aqui, nas laterais aqui da casa. Você tem isso aqui, ó, tá? As tábuas soltas. A casa, ela está caindo pra esse lado aqui. Eu não sei se você consegue visualizar na imagem, mas a casa está acedendo. Eu tenho até medo de forçar e essa parede cair em cima de mim, porque eu pisei ali e quebrou. Com todo respeito. Essa janela, é que é a janela? É. A janela, que é a janela da casa. É. Travou. Tá? Tá travando. Tá. Aqui nós temos um quarto. Ninguém tá dormindo dentro, porque a senhora dorme na rede, aqui no corredorzinho. É isso? Mas eu quero mostrar. Vem cá, meu câmera, por gentileza. Olha, tá vendo aqui essa lateral? Você percebe que, ó, a parede já está desintegrando também. Aqui a gente tem mais, né? Cara. Situação complicada. Chove muito aqui dentro, né? Tô percebendo também que tem bastante goteira. As telhas muito frágeis. E a Cláudia. Foco na Cláudia nesse momento. Dorme um monte. Tem como mostrar pra pessoal? Sim. Podemos entrar? Pode. Pronto. Entre primeiro, por gentileza. Galera, a Cláudia vai abrir uma janela? Mostra aqui, meu câmera. Tá bom. Ela abriu uma janela. Aqui é o seu quarto? Sim. Vamos entrar? Licença, viu? Aqui a gente tem um peso pra colocar na... É um peso? Pra colocar na porta aqui. Pronto. Agora a porta tá aberta. Aí tem rede e tem cama. Sim. Quando você não quer dormir na rede, dorme na cama. Quando não quer dormir na cama, dorme na rede. É. O piso do quarto dela também se encontra aqui nessas condições que você tá acompanhando. Tá vendo? Tá quebrado. Piso todo quebrado. O seu guarda-roupa? Não tem. Não tem? Você guarda ali dentro daquela... Sim, ali em algumas caixas. Ah, é? Você até comentou com a gente a questão do guarda-roupa no último vídeo, né? Sim. Certo. E a gente tem aqui um ventilador no cantinho. Posso mostrar mais aqui? Sim. Não tem muito o que mostrar. Aqui a roupa. Roupa dela aqui dentro da caixa. Tá certo. Uma cômoda aqui. Agora me diz o que que é isso aqui mesmo. É o que eu tô pensando, né? É, é um peso. Tu faz academia. Gente, olha. Você faz academia dentro de casa isso aqui? Faço. Quem fez? Eu mesmo. Foi você que produziu? Olha aí, pessoal. Que coisa, né? Quem quer dar um jeito. Quem não quer, arruma. Desculpa. Deixa eu colocar aqui. E aí? Qual nota você dá pra esse quarto? Dois, porque ainda dá de dormir, né? Seria pior se não tivesse onde dormir. Agora você disse tudo? Agora você disse tudo? Tuas palavras aí tocaram o meu coração de verdade. Eu percebo que você se emociona. Por quê? Quem é que a gente tivesse nessa realidade? Eu queria poder mudar. Eu queria poder mudar isso. A gente tem o poder nas mãos nesse momento. Nós temos centenas de milhares de pessoas nos acompanhando. Se você pudesse fazer, Cláudia, um pedido pra esse pessoal agora, olhando nos olhos dos nossos telespectadores, o que você diria pra cada um deles? Eu pediria que eles, se eles pudessem, né? Ajudar a gente a melhorar a nossa situação e a ser muito bom. De verdade? Sim. Te alegraria muito? Sim. É isso. Tá certo, Cláudia. Obrigado, viu? A Cláudia se emociona, todo mundo se emociona, porque não é fácil. Eu tava ali no banheiro, quando a tábua quebrou, cara, deu vontade de chorar tão grande, sabe? Porque eu disse no começo desse vídeo, e falo sem medo de errar, nós somos a última e única esperança da vida deles. Depois de Deus, é claro, mas se não der certo, pessoal, porque eu sei que vai dar certo, sabe lá, Deus, quando vai aparecer alguém aqui com essa proposta, não é? Já vivem nessa realidade há bastante tempo, ninguém nunca apareceu. Então, eu gostaria muito que isso fosse cumprido na vida deles. Agora, já mostramos, né? Tem o segundo banheiro. Fica lá no fundo do quintal. A senhora pode me acompanhar. Quando a senhora quer ir naquele banheiro, qual o trajeto que a senhora faz? Vamos lá. Pessoal, aqui é o banheiro. O banheiro, onde a família faz uso. Aquele que eu mostrei agora há pouco pra vocês, onde está quebrando tudo, é o banheiro de tomar banho. Esse aqui é o banheiro de fazer as demais necessidades. E aí você imagina, nós estamos no inverno. O quintal liso, né? Então, está chovendo, como é que a pessoa vai usar um banheiro desse? Eu não vou mostrar lá dentro, mas o pessoal já sabe. Algumas famílias que a gente encontra, elas vivem exatamente nessa realidade aqui. E eu percebi também que a casa da senhora não tem uma pia dentro de casa, né? Quando a senhora quer lavar uma roupa, quando a senhora quer lavar uma louça, é tudo aqui fora? No sol, na chuva? É, na chuva, isso aí, né? Então, eu preciso que é muito. Gostaria muito que mudasse a realidade. Muito, muito, muito. Agora, eu vou dar uma oportunidade pra senhora de olhar nos olhos das pessoas, dona Francisca. A senhora vai olhar pra cá, pra essas pessoas, e fazer um pedido do fundo do seu coração, pra quem está nos acompanhando nesse momento. O que a senhora gostaria de dizer pra essas pessoas que te assistem agora? Gostaria de dizer que... Sobre a vivência, né? Que dentro de casa, como a casa que está pra cair, né? Eu... Eu creio que vai acontecer. Né? Vai acontecer. A senhora tem fé? Eu tenho fé. Que as pessoas que estão assistindo vão ajudar a senhora? Eu tenho fé, muito, muito fé. Eu tenho fé que daqui, pro final do ano, nós vamos dar um encontro de São de Graça aqui, contando. Contando até a bênção, que o Senhor vai resolver pra mim. Viu? Porque eu creio muito. Vai dar certo. Vai dar certo. Em nome de Deus, eu vou dar certo. Vai porque eu vou botar, porque eu vou daqui pra frente, botar meus joelhos nos joelhos e vou orar e entregar esse propósito na mão do Senhor. Eu entendo e viogódeo de dizer que eu sou uma mulher evangelha. Tenho não. Que Deus está me sustentando, né? Tenho não. Então é isso que eu falo. Acredita em Deus. Acredito muito, muito no meu Deus. Vai dar certo. Vamos aqui novamente pra dentro da moradia. Gente, nesse momento nós estamos finalizando esse vídeo. Eu acho que deu pra todo mundo ver e compreender o que a gente está tentando repassar. O que fica pra nós, nesse momento, é a esperança de conseguirmos alcançar e realizar o sonho da dona Francisca, que também é o sonho da Cláudia, que também é o sonho da Cláudia, que também é o sonho do seu aflito e passou a ser o nosso sonho. Por isso, eu peço a você que se puder ajudar, se não puder, torça, ore, mande energias positivas pra gente, compartilhe esse vídeo, faça alguma coisa, faça a sua parte. Eu quero muito retornar aqui e dizer que a gente vai construir uma casa nova pra família de vocês. Porque eu quero que a senhora, daqui pra frente, tenha dias melhores, que todo sofrimento fique pra trás, porque você é uma pessoa merecedora, tem fé em Deus. E uma realidade como essa, a gente não pode fechar os olhos. Por isso, eu peço a sua contribuição pra acessar o link da nossa campanha, que está no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo, ou se quiser entrar em contato conosco por telefone pra verificar outros possíveis métodos de envio de ajuda. Nós temos pouco tempo. E eu só posso, definitivamente, fazer algo aqui se a gente tiver condições pra isso. A Cláudia quer dizer alguma coisa pro pessoal, quer reforçar um pedido de ajuda, quer falar do sentimento que está no seu coração. O que gostaria de dizer pra essas pessoas neste momento, Cláudia? Que se vocês puderem ajudar os meus pais a ter uma casa boa, e a mim também, né? A gente vai ficar muito agradecido por toda essa ajuda que vocês estão dando pra gente. É isso, e a senhora quer dizer alguma coisa, a gente está se despedindo neste momento. É, porque eu também, é como ela, eu quero ter um, também, assim, é, de eu falar que eu quero ter uma casa antes de eu morrer. É o meu sonho. É o meu sonho. É isso. A gente finaliza aqui, então, o nosso vídeo. Eu estou convicto que a gente vai conseguir. Eu sei que dá um medo, um receio no coração, Mas, nós temos que ter fé. Não é fácil. No entanto, eu acredito muito que se a gente chegou até aqui, é porque grandes coisas Deus tem pela vida da família de vocês. Tá certo? Gente, muito obrigado. Muito obrigado. E agora depende de nós. Tchau. Gente, eu quero sair dessa vida. Olha como está meu banheiro aqui. Tudo quebrado. Tchau. 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 Tchau.